Nós estamos a trabalhar em prol da segurança, para nós continuarmos a manter aquele velho lema da SATA, que é a gente quer unir o mar separado. E nós vamos tentar trabalhar o melhor possível, todas as vezes, para podermos entregar à linha os aviões nas melhores condições possíveis. Trabalhar no Grupo SATA, embora eu tenha começado a trabalhar aos 20 anos aqui, não foi o meu primeiro emprego. Mas foi um emprego onde eu fiquei durante 28 anos, isto diz tudo. No princípio, tudo isto é intimidante. Eu lembro-me da primeira vez que entrei no cockpit, vi um monte de displays, um monte de indicadores, um monte de botões. E disse, minha Nossa Senhora, nunca mais vou atinar com isto tudo. Mas o que é certo é que 28 anos depois estou aqui, estou confortável, e não há nada que nós não podemos aprender. O técnico de manutenção de aeronaves é primeiramente responsável pela segurança da aeronave. E a segurança da aeronave e do voo começa aqui. Muitas horas antes do avião sair, dias às vezes, o avião é tudo verificado, tudo inspecionado, no sentido de ser entregue à linha um avião absolutamente seguro. Porque aqui é o garante da segurança da companhia. A formação é sempre contínua. A minha formação não acabou nem acabará tão cedo. Se eu te disser que por ano posso ter 6, 7 formações, não estou exagerando. É um sítio fabuloso para se trabalhar. Para estás aqui tens mesmo que gostar disso. É uma coisa de paixão mesmo. É uma paixão que nós temos pelo detalhe, pela segurança, pelo querer fazer bem, pelo querer ser minucioso. Isto motiva-nos, isto dá-nos paixão pelo trabalho. Nós garantimos que o avião está extraordinariamente bom.